A imensidão que separa Teus olhos dos olhos meus É como o sol de dois mundos Desintegrados por Deus Vivendo assim separado A nossa dor não tem fim Porque de ti não esqueço Tu não esquece de mim Sei, sei que sofrem Como eu sofro também É triste viver ausente E quem a gente quer ver Foi pena não conhecê-la Há vários anos atrás Hoje estaríamos juntos No mesmo mundo de paz Agora porém é tarde E nossas vidas são tristes Como dois mundos escuros Como dois mundos escuros Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!